Agora há pouquinho, teve outro baleado no conjunto Novo Amparo. O estado de saúde da vítima é considerado grave. Os tiros acertaram principalmente tórax e abdômen. O menor de idade, embora consciente, corre risco de morte. O adolescente estava passando pela avenida Angelina Risse Vessoso, região norte, quando duas pessoas em um carro passaram atirando. Pelo menos quatro tiros acertaram o corpo desse jovem. Ele foi socorrido por populares e foi levado inicialmente para o posto de saúde do conjunto Farid de Libos. E de lá, transferido pelo SAMU até a Santa Casa. A polícia militar rapidamente esteve no local, mas os atiradores não foram presos. O motivo do crime seria uma briga entre bandidos rivais do conjunto Novo Amparo. Fica a carga polícia judiciária, juntamente com o inquérito policial que for aberto sobre a situação, para ver se tem qualquer tipo de ligação com os casos. Uma operação foi realizada no bairro, mas até o momento nenhum dos atiradores foi localizado. A polícia acredita que essa guerra irá fazer outras vítimas. O nosso comando da 4ª Companhia Independente está reforçando o policiamento ali na área, para evitar esses tipos de situações, visto aí que temos que dar uma resposta à sociedade. Rapaz, eles estão metendo bala para todo lado, hein? E vai ter mais lá, pode ter certeza, mas a polícia está empenhada.